Essa semana, os procuradores federais da Advocacia-Geral da União estão participando em todo o país de audiências de conciliação que envolvem as 156 autarquias e fundações públicas federais. No ano passado, foram mais de 360 mil audiências na Semana Nacional de Conciliação. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Esta é a sexta Semana Nacional de Conciliação organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao meu lado esquerdo está o procurador federal, Gustavo Augusto Freitas, de Lima. E ao meu lado direito, o advogado da União, José Roberto da Cunha Peixoto. Boa noite, José. Essas semanas, elas servem para agilizar processos na justiça, desafogar a justiça, trazer ganhos econômicos para o governo federal e para os próprios cidadãos. No seu caso, representando a Advocacia Geral da União, são 200 mil processos que estão sendo analisados. É isso? De fato, Paulo, a proposta da União em relação à sexta Semana Nacional de Conciliação é de trazer uma postura diferenciada, uma inovação em relação à postura que já vinha sendo adotada. Então, para esse fim, nós selecionamos um estoque de 200 mil ações, que representam quatro temas, grandes temas de gratificações de desempenho de servidores públicos federais. Então, a proposta é buscar, fizemos uma seleção interna e buscamos essas ações a partir de conceitos que adotamos, como no caso de a existência de súmulas administrativas do advogado-geral da União e instruções normativas também do advogado-geral da União. Isso nos permite desistir de recursos, deixar de interpor recursos e reconhecer judicialmente os pedidos para pôr fim a esses litígios. Então, a nossa proposta para atender o interesse público é reduzir esses processos que representariam o custo de manter esses processos ativos, algo que supere talvez 400 milhões de reais, só o custo administrativo desses processos, sem contar a eventual economia que se faça nas tratativas que se desenvolverem durante a semana de conciliação. A proposta é fazer a semana de conciliação e tocar um projeto diferenciado, um projeto piloto, para que isso se reproduza durante todo o ano de 2012, em mutirões que serão feitos tanto com apoio da Justiça, como internamente, chamando os interessados para que façamos as conciliações e, posteriormente, possamos homologar esses acordos em juízo. Então, a nossa perspectiva é de ter uma redução desse estoque, se possível, por completo. Gustavo, nós acompanhamos agora imagens de conciliações feitas hoje aqui em Brasília e o seu caso é um pouco mais abrangente, envolve 156 autarquias e fundações federais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo o processo envolvendo a sua área específica. A semana de conciliação é, na verdade, o coroamento de um trabalho que vem sendo feito o ano inteiro. Os procuradores da AGU celebraram, nos últimos seis meses, mais de 40 mil acordos. Isso equivale ao trabalho de 69 juízes federais em termos de sentenças. Durante a semana, a gente pretende que sejam feitos mais alguns milhares de acordos resolvendo problemas, por exemplo, como problemas previdenciários, de auxílio-doença, de aposentadorias, mas também as outras questões envolvendo as outras 156 autarquias federais. É um trabalho que vai continuar, mas esperamos que na semana de conciliação a gente consiga passar essa ideia do acordo. O acordo é bom para o cidadão, porque o processo é resolvido rapidamente. Ele é bom para o poder público, porque ele faz uma economia de cerca de 30% em relação a uma condenação judicial. E ele é bom também para o poder judiciário, porque ele consegue liberar os juízes a julgarem outras questões. Muito obrigado pela entrevista, Gustavo. Muito obrigado pela entrevista, José Roberto.